O trabalhador de saneamento que a companhia S.A. também tomou conta com a base de gestão lixo e posto administrativo do Alessio, ameaça a tubicota-serviço, também se dão que retém o pagamento. Durante o governo, a autoridade do município dele contrata a companhia Lima, Hanessan, GSA, Pelipra, Labelai, Nelses, no Jacrilo, onde aluga a caminhoneta lima no atorado lixo e a cidade dele. A companhia Lima é a autoridade do município dele, o departamento de saneamento dele, coloca a companhia Lima é a posto administrativo do Alessio, ameaça a tubicota-serviço, também se dão que retém o pagamento do Alessio. E o governo, o pessoal, onde a gente não está parada, não é? A gente não tá assistindo do serviço, tem o serviço, tem o serviço. A gente tem o serviço, além doi, a gente não vai ter em escola, e a gente já está em 15 anos, agora a gente não vai fazer isso. Amém. A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL